Você acaba de ingressar no Planeta Zoom. Em instantes você testemunhará o maior confronto da história. Eduard Anu e Guico Loureiro se enfrentarão em uma batalha de timbres e harmonia jamais vista. Suas armas são equipamentos Zoom de última geração. Quem é o melhor? Após o confronto você enfrentará o vencedor. Você é o juiz. Aqueça seus dedos e mostre que você merece o produto Zoom que acabou de comprar. Are you ready? Aqueça seus dedos e mostre que você merece o produto Zoom que acabou de comprar. Aqueça seus dedos e mostre que você merece o produto Zoom que acabou de comprar. Aqueça seus dedos e mostre que você merece o produto Zoom que acabou de comprar. Aqueça seus dedos e mostre que você merece o produto Zoom que acabou de comprar. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 Música 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 Música